Vem com a Cinderela, vou aproveitar que tô na cama dela Vai, toma no pão, gireira 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 Dança, 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 dança Com a mão tu segura o cocão Com a outra mão você segura o cocão Com a mão tu segura o cocão Com a mão tu segura o cocão Com a outra mão você segura o cocão